Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest, betou, ganhou, clicou, sacou Braengi, pré-moldados e obras industriais O Criciúma conquistou a sua segunda vitória na Copa Santa Catarina Sub-17 Na tarde desta quarta-feira, no CT Antenor Angelone O Tigre venceu o Manchester pelo placar de 3x1 A equipe visitante saiu na frente Criciúma empatou ainda no primeiro tempo com o zagueiro Maestre E depois na segunda etapa, Rui e Ronaldo Marcaram os gols da vitória Carvoeira diante do Manchester Aqui no bairro Cristo Redentor Com esta vitória, o Criciúma soma seis pontos Na tabela de classificação em dois jogos já disputados dentro do campeonato Hoje quem comandou a equipe, a beira do gramado Foi o técnico do Sub-20, Gabriel Carvalho Fábio Capone estava suspenso, mas mesmo assim acompanhou a partida Aqui no CT Antenor Angelone E falou sobre o resultado que o Tigre conquistou na tarde desta quarta-feira A gente teve um iniciozinho de jogo bom Tivemos duas, três oportunidades claras de fazer o primeiro gol Antes dos dez minutos, não fizemos E isso tornou o jogo mais difícil O adversário foi crescendo na partida A gente teve alguns momentos de desconcentração no jogo O adversário acabou fazendo um a zero Aproveitando a oportunidade que teve Quase ampliou o placar Enfim, nós não fizemos uma partida tecnicamente boa Acabamos empatando aí Na situação que a gente trabalha bastante Que é a bola parada Mas não fizemos um jogo tecnicamente bom Em contrapartida, muita entrega, muita luta E há de se ressaltar que no segundo tempo foi diferente A gente fez algumas modificações Que melhoraram um pouquinho o nosso jogo ofensivo E a gente conseguiu virar o jogo Fazer o placar de 3x1 Tivéssemos um pouquinho mais de calma E de qualidade no último terço do campo Tivemos chance E tivemos chance de ampliar o marcador E construir um marcador mais elástico ainda no segundo tempo Fizemos um jogo razoável No seu todo Precisamos continuar trabalhando O nosso próximo compromisso na terça-feira Então precisamos continuar trabalhando Para buscar os resultados Buscar uma melhora da equipe A gente havia feito na estreia contra o Recílio Luz Um jogo muito bom Muito bom, muito acima desse jogo E hoje a gente não foi a mesma equipe Natural, a gente tem que ter calma Tem que saber que o processo de formação é assim mesmo A meninada vai oscilar E a gente precisa continuar trabalhando firme E amadurecendo os atletas Para que eles possam render cada vez mais O próximo compromisso do time Carvoeira Está marcado para terça-feira Dia 18 de outubro Aqui mesmo no 70 Anorangelone Quando o Criciúma enfrentará a equipe do Irmã Carmen Com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest Betou Ganhou Clicou Sacou Braengi Pré-moldados e obras industriais Abaix Eu vou te ver Abaix Arquipa Eu vou te ver E eu vou te ver Para que eles possam Eu vou te ver